E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês um documentário muito lindo que eu assisti, concorreu ao Oscar, que é o Agente Duplo. Ele é um documentário chileno e ele concorreu ali em documentário longa-metragem no Oscar. Eu fiquei... eu, na verdade, procurei sobre o documentário, né, e pensei, bah, será que é real, será que é interessante? Será que não são só atores e tal, né? Mas não, é um documentário bem verdadeiro e que entrega ali o sentimento do ator. Eu achei, bah, o cara foi demais, assim, o senhorzinho que faz o Agente Duplo, ele foi sensacional. Esse documentário começa, ele tem uma hora e meia, como se fosse um filme, né, e o jeito que acontece é como se fosse um filme, mas é um documentário. Então, uma agência lá de detetives coloca um anúncio no jornal de senhores de 80 a 90 anos pra fazer um trabalho de Agente Duplo, mas até então também escondido. Então, no começo ali, é bem divertido, porque eles têm que saber mexer um pouco na tecnologia e a maioria não sabe. Então, eles ensinam e tal, aí tem uma pitadinha ali de comédia e eles escolhem esse senhorzinho, assim, que, ah, ele é a coisa mais amada. E, então, ele era o mais lúcido, o mais que dava pra fazer o serviço. Então, o Rômulo, que é o dono ali dos detetives, contrata o Sérgio, que é o senhor, né, pra entrar nesse asilo, nesse... Era um asilo mesmo, de idosos, pra ver como que tava ali, porque uma filha de uma idosinha lá queria denunciar o asilo, achando que a mãe dela não tava sendo bem tratada e tal, e queria averiguar isso aí antes de colocar na justiça, né. Então, ele tem ali tudo de espião, tem um óculos com câmera, tem caneta, aí ele tem que passar um relatório pelo Whats, então... É uma comédia, essa parte, assim, de espionagem é muito engraçada. Mas, o que me deixou mais sentida pelo Sérgio, porque ele recém tinha ficado viúvo, ele tava uns quatro meses viúvo, então ele disse que... Ele falou pra filha dele, né, que eu preciso sair de casa, não aguento mais ficar em casa, porque tudo que eu vejo lá na casa, né, na minha casa, eu lembro da tua mãe. Então, achei tão triste, assim, ele falando isso, e ele faz um trabalho tão maravilhoso que ele até parecia ator, porque... Ai, se vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando, não sei se aqui eu tô conseguindo ser bem convincente, mas... Nossa, eu já quase me emociono de lembrar, é muito bonito. Tem cenas que ele se emociona lembrando da senhorinha dele, então, tu vê ali que não é uma coisa falsa, né, porque ele realmente se lembrou. E quando ele entra lá no asilo, ele vira o rei das velhinhas, né, porque ele é o mais lúcido e parece que tem só quatro homens e não sei quantas mulheres, elas ficam tudo no pé dele, e cada uma tem uma doença, ou algumas são só idosas mesmo, que não podem mais ficar sozinhas, mas uma lembrou muito a minha Bisa, porque ela ficava sempre pedindo pra ir embora e chamando a mãe, que a minha Bisa teve Alzheimer, ela fazia exatamente isso. Então, pra mim, que tive um parente com Alzheimer, eu acho que toca muito mais até quem não teve. Então, tinha umas que tinham Alzheimer, outras eram até saudáveis, e então o documentário, ele vai notificando ali o dia a dia desses idosos, ele vai passando um relatório pro Rômulo, só que a ideia final é muito linda, porque no fim o Sérgio pega e fala o que ele sente, que eu não vou entregar aqui, mas é muito bonito mesmo. faz todo mundo repensar como tratar os idosos ou quem tem alguém nessas casas geriátricas, enfim, como que tratam, né? Então, esse vale muito a pena. Pena até que não ganhou no Oscar, o do povo é muito legal também, mas esse é muito bonito, o sentimento que ele dá. Tchau. Tchau.